E aí, gente boa! Tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito da mansidão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5, Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Ah, que bom! Ah, você quer herdar o reino dos céus? Que legal! Eu também quero! Mas a condição para se herdar o reino, para se herdar a terra, é ser manso. A palavra manso, ali no grego, não é alguém que fica cabisbaixo, aceita tudo, é alguém que se submete a todas as coisas, não. A palavra manso, ali, significa aquele que consegue dominar os seus impulsos. O manso é aquele que segura os momentos de impulsos. Aquele que é impulsivo, ele consegue segurar os seus momentos. O manso é aquele que, no momento em que ele é ofendido, ele não responde à altura. O que ele faz? Ele se cala. Ele abençoa. Ele é alguém que sabe ter o controle dos seus sentimentos. Essa é a pessoa mansa. Olha que interessante. O Salmo, capítulo 24, versículo 9, diz Aqui o Senhor é quem está guiando, ou seja, quando a Bíblia fala que o Senhor está guiando, é que o caminho dessa pessoa está inteiramente alinhada ao caminho do Senhor. Quem? Os justos e os mansos. A palavra mansidão, pela qual não há lei, que Paulo disse, contra essas coisas não há lei, é uma palavra de ordem. É uma palavra para agora. É uma palavra para hoje. Você quer herdar o reino de Deus? Sede manso. Sede manso. Olha que interessante aqui também. A questão da mansidão, você vai perceber que Isaías, capítulo 29, versículo 19, vai dizer assim Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel. Veja como que há uma promessa para aqueles que são mansos. Os que buscam a mansidão, os que buscam a paz, porque o manso, ele é um pacificador. O manso, ele é ofendido, mas ele não procura responder àquilo que vem sendo levantado contra ele. O manso, ele procura pacificar. Ele procura pacificar a situação. O manso, ele olha ao seu redor e fala Está muita confusão aqui. Vamos procurar pacificar. Vamos procurar não colocar mais lenha na fogueira. Esses mansos, os pacificadores, eles terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Alegria sobre alegria. Paz sobre paz. É isso que diz a palavra a respeito dos mansos. Olha o que fala o profeta Sofonias no capítulo 2, versículo 3. Aquelas pessoas, preste atenção, meu querido irmão. Aquelas pessoas que não buscam continuamente a mansidão e não estão se importando com a mansidão, porque a mansidão é a justiça de Deus. Elas não vão escapar do dia da ira. Não vão escapar. Isso é muito sério. A mansidão é uma das características que Jesus nos manda aprender com ele. Ah, mas é tão difícil segurar os meus... Eu não consigo. Mas tem que aprender. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Aprenda. Qual jugo você está tomando, meu irmão? Qual é o jugo? Porque o jugo dele, o fardo dele é leve, é suave. Se você pega esse fardo dele, que é leve e suave, e ele mesmo diz aqui em Mateus 11, 29, quando você começar a praticar, a buscar a mansidão, você vai encontrar descanso para a sua alma. Ah, você está com uma alma perturbada? Ah, você está com depressão? Depressão, eu não falo de uma questão patológica, científica ou genética, mas eu falo oriunda de uma causa espiritual. Ah, você está com tudo isso daí? Ah, você não dorme direito? Ah, você não tem paz com ninguém? Ninguém presta. Ninguém é bom igual a você. Sabe por que você está assim, nessa crise? Porque você não aprendeu com Jesus a pegar o fardo dele, que é leve e é suave. E o fardo dele começa em aprender a ser humilde e ser manso. Ó, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis paz e descanso em vossas almas. Gente, não tem outro caminho. O caminho pelo qual você vai encontrar paz no seu coração é praticando o sermão da montanha. Humildes, misericordiosos, mansos, felizes. Esses são bem-aventurados. Esses são felizes. Esses são bem-aventurados. Como é que está o teu linguajar? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Toda hora você falando palavras ofensivas, frívolas, palavras que machucam o outro, palavras que magoam, palavras torpes da vossa boca, que não tem tempero com sal. A boca fala do que o coração está cheio. É do que o coração está cheio, meu irmão. Se você não tomar esse jugo do Senhor, esse fardo dEle que é leve, como que você vai herdar o reino de Deus? O reino de Deus é tomado por esforço. Se esforça, aprenda com Jesus. Ah, e você deve ser o homem mais manso da Terra. Não sou nada. Mas eu estou melhor do que ontem. E amanhã, em nome de Jesus, eu serei melhor do que hoje. Tenha domínio próprio. Tenha o domínio sobre o que você fala. Procura ter paz no coração. Tenha paz. Você está em paz, meu irmão. Você está em paz com a sua família. Você está em paz com as pessoas ao seu redor. Você está em paz com as pessoas. Você está em paz com você mesmo. Você tem paz. Você tem alegria. Isso é fruto do Espírito. Paz, alegria, mansidão. Pelos frutos que conhecereis que são os meus discípulos. Porque quando você pratica a mansidão, e a mansidão é algo que é para você e para o outro, os dois se beneficiam, você está praticando o amor. Aprenda com Jesus. Porque se você aprender com Jesus, você vai ter um descanso para a sua alma. Descanse a sua alma. Quer achar descanso? Pratique a mansidão. Galatas 5, 23. Mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não a lei. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa amenidade. Revesti-vos como eleitos de Deus. Você não é um eleito de Deus? Se revista de mansidão. Um eleito de Deus se reveste de mansidão. Ah, eu não estou conseguindo me revestir de mansidão. Está difícil. Então, a partir de hoje, você vai começar a mudar a história da sua vida. A partir de hoje, você vai começar a praticar, a buscar a mansidão. Não basta nessa sua vida louca, sem paz, sem dormir direito, acordando no meio da madrugada com um do susto, querendo fugir da pressão da vida, não conseguindo ter comunhão com as pessoas que se aproximam de você. Parou. Agora, você vai buscar o domínio próprio, a mansidão. Quando você tiver a mansidão, aí você vai colocar um jugo leve e suave e você vai encontrar um descanso e a paz para a vossa alma. Afinal de contas, tanto eu quanto você queremos herdar a terra. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus.